Diário de Santa Faustina Queridos irmãos e irmãs, neste dia vamos meditar o parágrafo 1256 do Diário da Divina Misericórdia. Assim nos diz Santa Faustina, hoje de manhã partiu o padre Sopoco. Quando mergulhei em oração de ação de graças, por essa grande graça de Deus de ter me encontrado com Ele, fiquei unida de maneira especial com o Senhor, que me disse, É um sacerdote segundo o meu coração, agrada-me os seus esforços. Estás vendo, minha filha, que a minha vontade tem que se realizar, e estou cumprindo o que te prometi. Por Ele derramo consolos para as almas sofredoras e atormentadas. Por Ele, agradou-me divulgar a honra da minha misericórdia. E por meio dessa obra da misericórdia, mais almas se aproximarão de mim, do que se Ele absolvesse dia e noite até o fim da sua vida. Porque assim trabalharia apenas até o fim da vida, enquanto que por essa obra trabalhará até o fim do mundo. Rezemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.